Olá gente, quero só mandar um abraço para o Polícia Militar, lembrando que o Marquezelli foi quem realmente nos deu entrevista e sempre nos atende muitíssimo bem, não é? Os soldados, é claro, os demais, eles ficaram meio amedrontados, não é? Com aquilo que falam, com o comprometimento da sua profissão. Que na verdade tem que perder esse medo, chega junto, nós estamos do seu lado. O assai imediato agora, de volta. E agora nós vamos mostrar um problema enfrentado pelos moradores da cidade de Piracicaba. Essa aqui é ótima, essa eu achei sensacional. O preço da tarifa de ônibus, precisa fazer em Rio Claro, hein? Ó, sem preço, porque é o seguinte, é o seguinte, ó. Todos os prefeitos, um pouquinho antes das eleições, nós vamos fazer isso, saúde tanto, ônibus tanto, não sei o que, tanto e tanto. Agora não. Olha, vamos demitir, vamos cortar, não tem verba, vamos arrumar e vamos subir impostos, né? E o ônibus de Piracicaba subiu assustadoramente. Então, olha aí, virou protesto na cidade. E as equipes do assai imediata foram para Piracicaba, nossa cidade, onde a nossa audiência também está ótima. E vamos conferir na tela agora, essas imagens do protesto deste movimento que nós tivemos na cidade de Piracicaba. Confira agora a matéria aí, vamos rodar. A ação imediata em Piracicaba para acompanhar o protesto da população. Tudo começou a ser organizado na internet, através do Facebook, e hoje eles estão aqui para mostrar a indignação com relação ao reajuste da taxa do transporte público. Esses manifestantes todos vieram aqui para mostrar que, na opinião deles, a taxa de aumento é abusiva. Hoje o objetivo da manifestação e outros atos que virão é a redução do aumento da tarifa de ônibus. Hoje a gente tem um município que a média do salário mínimo não dá para pagar, a média do salário, na verdade, não dá para pagar 3,40 no ônibus todos os dias. Tem pessoas que dependem do ônibus absolutamente para tudo. Se uma pessoa que trabalha 30 dias no mês tiver que pagar os 6,80 de ida e vinda, isso significa mais de 30% do salário mínimo comprometido. Então hoje o nosso objetivo é, o único objetivo aqui é a redução do aumento dessa tarifa. Absurdo, só isso. É um absurdo porque a gente trabalha que nem um louco, o salário não sobe e agora o passe de ônibus sem avisar, já é demais também, né? Agora 6,80 para mim votar, quanto é no mês? Quanto é na conta? Quanto é que dá no mês? Então, sinceramente, o povo está certo mesmo, está certinho. Eu acho que isso daí é um absurdo, é um roubo. Nós estamos num país de desmando, onde queimando são só as nossas autoridades, que são os meus representantes, onde um deputado rouba e é condenado e toma posse como meu representante. Então, eu queria que conseguíssemos revogar esse aumento, mas não vamos conseguir, como não conseguimos revogar o aumento dos vereadores. Para eles, tudo pode, para nós nada. Eu achei muito caro. Inclusive, você vai pedir informação aqui, para algumas pessoas que estão aqui informando, com o jaleco, você dá a informação errada. Você vai pagar um absurdo a passagem, não tem ninguém preparado aqui, capacitado para te dar a informação certa, porque eu não sou daqui e eu não conheço direito. Uma informação me deram duas vezes no lugar errado. Para pagar R$ 3,40, eu acho que R$ 0,50 estava bem pago aqui. Está correto, tem muita despesa, mas precisa melhorar os ônibus também. Não só aumentar e ficar quieto. Se o passageiro faz tudo isso aí, mas só aqui, viu? No ônibus ele paga normal. Isso é um erro. Tira o cartão aqui. Tem muita coteira nos terminais, está tudo afundando. Tem muita melhora para fazer. Depois que eu acho que tem que ter aumento, a prefeitura não depende desse aumento, porque ela tem dinheiro para fazer isso aí. Só que o pessoal também precisa colaborar, né? Isso é um problema nacional, né? O problema hoje do transporte coletivo. Na verdade, o ideal seria, como algumas capitais brasileiras, não é? O ônibus hoje deve ser o meio de transporte número um para todas as pessoas, independentemente do poder econômico. É o que acontece nos grandes países da Europa. Aqui no Brasil, é assim. Eles sobem a passagem, cobram tanto. Sabe por quê? Você já percebeu que no país todo, entrelaçado com as administrações públicas, não bota a palavra na minha boca, não adianta. A realidade é essa. Os caras ganham com isso. Lixo, empresa de ônibus, etc. É tudo dividido, mas dividido entre os mesmos, né? Que estão ali no poder. E aí o povo fica a ver navios. 3,40, 3,40, 6,80. 30% do salário mínimo. Como é que faz para o trabalhador? Uma saída é que vocês comecem a movimentar bicicleta, moto, que... Ó, você vai pagar menos por dia e vai ter uma segurança. Deixa o ônibus vazio. Aí tem que voltar. Mas não parem. Vamos a esse movimento. Estou com vocês. Conte com a gente. Pessoal de Piracicaba, se quiser até procurar a gente, mais uma vez, vamos estar aí com vocês conferindo. E vamos voltar para lá. Vamos para Piracicaba mais uma vez. A Ana Cecília Pereira mostra agora outro ponto de protesto. E esse ponto de protesto, o primeiro parecia que eu estava na Bahia, né? Você viu que festa... É, então, o repórter até dançou. Aliás, o serigrafista. Mas o repórter não pode dançar. Mas o serigrafista gostou. E agora, tem também o quê? Tem mais um protesto. E protesto esse interessante. Esse eu tenho que falar. Não vou deixar sem fazer um comentário aí. Aliás, é bom mandar um ofício, né? Para a guarda municipal de lá e tudo mais. Vamos conferir, então, aí? Bota na tela. Eu quero ver essa imagem chegando agora para a gente aqui no Ação Imediata. Antônio Carlos, a gente continua acompanhando a manifestação aqui em Piracicaba. Com o reajuste da tarifa do transporte público, o preço foi para R$ 13,40. E todo mundo está indignado com essa situação. O que as pessoas também têm destacado para a gente é que, além do preço ser abusivo, a qualidade do transporte público ainda não está bom. Então, não justifica esse aumento de R$ 13,40 para R$ 13,40 na passagem. A gente vê aí no Brasil mesmo, em inúmeras cidades, que o transporte público é possível ser num valor não alto e de qualidade. Aqui a gente pode perceber que os ônibus, eles são muito antigos. Os lugares, por exemplo, para idosos, para deficientes físicos, são extremamente restritos. Apenas um deficiente físico pode pegar ônibus na viagem. Não há nenhum sistema tecnológico que justifique nada. Chega depois das sete horas, cai 100% do ônibus. Cadê esse dinheiro nosso? Onde o que vale? Pois é, tá aí, olha. É mais uma dessas. E o principal detalhe aqui é o seguinte. O abuso de poder da guarda, né, gente? A gente percebe que eles querem ser mais do que são habilitados. E cria um atrito grande. Você percebeu a moça na rua andando com o placa e tal e a guarda indo. Com ar de atraso de bandido, né? É que vocês têm que andar assim agora. Numa passeata atribuída e consagrada pela carta magna que é a nossa Constituição brasileira. Em paz, não vejo o porquê uma ação tão pesada da polícia. Você vai conferir daqui a pouco, você vai ver o que eu falei antes. Já, já é que vai aparecer. Agora eu vou mostrar pra você uma imagem que chamou atenção, né? Porque durante um protesto, coloque as imagens no ar agora, TG, que eu vou em cima comentar isso aí, ó. Vai lá. É uma imagem que você tá acompanhando ainda agora, lá em Piracicaba. Olha a Piracicaba, olha a guarda chegando. A guarda tá parando e o pessoal andando. A moça tá olhando pro carro da polícia, né? Porque, na verdade, ela tem até uma preocupação muito grande ali, né? O que pode acontecer, porque não dá pra acreditar mediante o que nós estamos vendo aí, ó. E é um movimento muito tranquilo esse. Aliás, é o que chama a atenção de todos aqui em Rio Claro, né? Pra que façam os mesmos. Os manifestantes também garantiram a ordem pública. A polícia acaba pra cima do manifestante, em vez de garantir a ordem, colocando em risco até a equipe de reportagem que flagrou realmente aí essas imagens. Então, na verdade, isso é muito pesado, né? Então, olha lá. É pra manter a segurança. E quase, quase que atrapalha. E acontecendo ainda o pior, né? O que nós estamos aí enxergando direto de Piracicaba, ainda com relação ao transporte de ônibus, 3h40, 3h40. Mas agora vamos dar sequência rodando o programa. Tem outro assunto na tela agora. O maior flagrante da nossa equipe vem neste momento. É tão importante que eu quis até quase que antecipar, né? Mas essas imagens, gente, é o que nós vamos agora mostrar pra você. Presta atenção. Tá vendo ali? O guarda chegou, do nada, a moça deitada, ele pega o spray, o gás de pimenta, e joga no rosto da moça. Essas imagens do Ângelo Rossini. Capricha, Ângelo. Olha lá. Olha aí. Presta atenção. Olha lá. A moça deitada. A polícia só pode ter uma reação pela lei. Isso quando é polícia militar dotada pelo Estado, não é? Em formas diferentes. Nessa, jamais, muito menos uma guarda municipal, que pela Constituição Brasileira, não tem este poder, nem tão quanto a polícia militar. Muito bem. Olha lá. GTM M41, cara da moto. Viu que imagem? Que imagem é essa? Bom, então essa mulher dorme no banco da praça e você viu a imagem jogando spray no rosto, dormindo, jogou e foi embora olhando, observando como se estivesse brincando com alguém da casa dele. Ele passa, ele olha, ele joga e vai embora. A nossa equipe foi conversar também, a nossa equipe foi conversar com a guarda sobre essa atitude. Claro que ninguém quis se manifestar. Os caras estão errados, é arbitrário, não é? A respeito, aí nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura lá de Piracicaba. E estamos aguardando aqui um posicionamento da situação lamentável que aconteceu. Nós estamos aguardando essa resposta. Tá? Então agora, a ação da polícia com gás de pimenta é a imagem que você conferiu comigo aqui, que deixou realmente aí todo mundo perplexo por essa ação, né? E além do mais, quase que acerta o nosso cinegrafista aqui, o Ângelo. Falei, olha que você levou um gás de pimenta, olha como é que funciona aquilo. E vamos agora para mais um intervalinho. Um intervalinho super rápido. Um minutinho só, não vai sair daí não. Então, essa segunda-feira nossa, ela está realmente espetacular, com muitas informações, tem muita coisa ainda. E nós estamos aqui ao vivo, na tela da TV Claré, com a ação imediata. DG Poliana, vamos interromper e voltamos daqui a pouquinho. Fica por aí, não sai daí não.